Olá meninas, estou aqui para fazer um vídeo de vocês e eu espero que vocês gostem. Se quiserem assistir, continuem comigo. Eu sou frescor sabonete líquido da Natura. Eu comprei também da mesma linha o hidratante, reparação para pele extra seca. E de hidratante eu também comprei o de algodão, que eu vi num vídeo da Pipoca, que ela disse que era muito bom o cheiro. E eu comprei e paguei R$ 27,00, R$ 26,70. Comprei esse creme da Novex para fazer hidratação no meu cabelo. E na Jequiti eu comprei isso aqui, que ele é um hidratante para rosto, que ele tem filtro só. É FPS 15, é assim. E o cheirinho é muito bom, e ele é muito bom. E também comprei dois sabonetes desse Jequiti. Malte, galera, eu comprei esse aqui. Que ele é o... A câmera não foca, pelo jeito. Essa expressão é de amor e é lindo. Comprei também esse aqui, que ele é o da Beauty Color, cintilante. E tem a sereia. Que é lindo. Comprei esse Jequiti preto, que o swatch dele tá aqui. Eu já até sujei minha perna. Comprei esse hidratante facial aqui, que eu acho que eu já mostrei. A Natura Ecos, esses segredos de breu aqui. Outra compra que eu fiz foi essa câmera, meninas. Que é a que eu tô usando. E é isso. Bem, esse produto é isso, galera. A bateria tá descarregada, então eu vou deixar de roupa pra outro dia. Tá? Então, essas foram as minhas compras. Espero que vocês tenham gostado.